E aí galera do meu canal Amante da Sabedoria, mais um dia. Vim falar um pouco de reflexão sobre a vida e o cartão de crédito. Na verdade, como eu falo muito com meus colegas, que a vida é como cartão de crédito. A gente tem um cartão de crédito, vamos supor, com um valor de 5 mil reais. E a gente vai, vamos num shopping, algum lugar, vamos comprando, compra tênis, compra roupa, compra alimento, compra um monte de coisa. E vamos passando cartão, cartão, cartão. Mas no final da conta, passamos do limite daquele cartão. E no final do mês vem aquela boleta pra pagar. A vida é assim também, gente. É como eu falo com todo mundo, com meus conhecidos, que a vida é como um cartão de crédito. A gente passa agora e paga depois. Quantas vezes fazemos coisas que não devem, devemos errar menos. E ter mais sabedoria para evitar errar. Porque uma hora o preço chega. Aquelas pessoas que gostam da maldade. Aquelas pessoas que brigam por qualquer coisa. Aquelas pessoas que, se porque uma pessoa te olhou com cara ruim, com olho torto, ou falou alguma coisa que não te agradou, você deseja mal pra ela. Faz senão que uma hora a conta chega. A vida é como um cartão de crédito, você pode fazer a maldade que for. Uma hora a conta vai chegar. E a boleta quando é alta, meu amigo. Tem que ter peito pra aguentar. Entendeu? Quando a gente passa o cartão de crédito em várias lojas, a boleta chega mil reais, mil e quinhentos reais, vamos supor assim. Um salariado aí não consegue pagar uma boleta dessa. Então a conta é alta. É um preço a pagar. A vida é assim. Você vai fazendo, fazendo coisa errada que não deve, fazendo um monte de treta. Passando os outros pra trás, falando mal dos outros, fazendo fofoca, fazendo contenda, destruindo lá, fazendo um monte de coisa. Mas pode ter certeza que uma hora a conta chega. Eu sempre falei isso. É complicado, galera. Vamos tentar andar certinho. Não maltratar as pessoas. Entendeu? Fazer o que é certo. A vida é uma só. E a passageira passa rápido. Como a Ana Vilela fala, que a vida é como um trem-bala. É verdade. As pessoas hoje em dia não estão chegando nem aos 40 anos. E a pessoa com 30 já está morrendo. Então, galera, tudo tem a lei do retorno. Você pode plantar a semente que for. Mas a colheita é certa. Se planta maldade, colhe maldade. Se planta coisa boa, colhe coisa boa. Tá certo que às vezes o mundo é meio injusto. Com algumas pessoas. As pessoas ruins ficam na terra. E as pessoas boas, a qual a gente tem conhecimento. Aquela pessoa que a gente... Pô, quem nunca perdeu uma pessoa? Gente boa. Falou assim, poxa, essa pessoa não podia ir, cara. Tanta pessoa ruim pra ir. Tem hora que a vida é foda. Mas aí não vou entrar em questão. Quer dizer, é uma coisa sem resposta. Umas perguntas sem resposta. Entendeu? Eu vou misturar um bocadinho com o que eu vou falar aí. Seja tolerante às pessoas que... Têm uma religião diferente da sua. Ou que votam em alguém diferente de você. Vou dar um exemplo. Perdi algumas pessoas. Algumas pessoas que diziam ser meu amigo só porque eu votei em Bolsonaro. É uma coisa boba. Uma coisa boba dessa. Perdi alguns amigos. Eu olho que eu nem sou chato. Nem fico postando coisa de Bolsonaro. Nem fico fazendo nada disso. Perdi algumas pessoas. Seja intolerante à religião. Não é porque um cara... A pessoa é da Umbanda. Ou do Candomblé. Ou da Quimbanda. É satanista. Que você tem que parar de conversar com ela, não? Você para de conversar com essa pessoa se ela te confundir a religião dela contigo. Aí sim você para de conversar com essa pessoa. Não julga uma pessoa pelo que ela é, a religião dela. Julga ela pelo caráter. Se ela faltar caráter contigo, aí sim. Você para de conversar com essa pessoa. Mas não julga ela pela religião que ela é, não? Muitas pessoas me julgaram. Me julgam por causa que eu penso diferente. Sou uma pessoa diferente. Entendeu? As pessoas estão acostumadas só... Vamos supor assim, só o cristianismo. Aí quando você chega com uma coisa diferente, as pessoas dão um baque na pessoa. Mas é... Tenta ser tolerante, cara. A pessoa sabe é aquela que sabe lidar com todo tipo de pessoa. Mesmo que você torce Botafogo para o Flamengo, para o Corinthians, quem for. Não importa, meu amigo. Seja tolerante. Eu sou botafoguense. Não sei nem quem joga no Botafogo. Mas eu converso com todo tipo de pessoa, que torce para todo tipo de time. Estou nem aí, estou nem rasgando para isso. Não vou ganhar nada discutindo sobre religião, sobre futebol, sobre política. Não estou nem aí. Você vê, eu voltei no Bolsonaro, mas quantas pessoas que eu tenho que são petistas, que são conhecidas meus, conversam comigo, brincam comigo. Nem ligo para isso não. Seja intolerante. A pessoa sabe é intolerante. Ela sabe passar por cima disso. Isso é uma pessoa sábia. A pessoa tola é aquela que fala assim, ah, eu sou cristão. Eu não posso conversar ali com uma pessoa, aquele fulano de tal ali, da Umbanda. Ah, para com isso, galera. Para com isso. Você não precisa seguir o que ele segue, certo? Mas também não maltrata aquela pessoa, não para de conversar com aquela pessoa, porque ela pensa de outra forma, não. Amizade é uma coisa. Religião, dogma, é outra coisa, entendeu? Caráter é outra coisa. Eu sigo um caminho a qual muitas pessoas não concordam. Mas é o meu jeito de ser. Eu gosto desse caminho. Muitas pessoas não entendem. Mas não falto de caráter com nenhum tipo de pessoa. Entende? Trato todo mundo bem. Da mesma forma. Pode ser um cristão, pode ser um muçulmano. Eu tenho amigo de todo o segmento de sociedade. Todo o segmento. Tenho amigo de todo o segmento. Trato todo mundo igual. Para mim não tem nada diferente do outro. Então é isso aí, galera. A vida é como o cartão de crédito. Veja o que você está fazendo para que a boleta não chegue a cara. Porque quando a boleta chega é difícil pagar ela. E tem que ter peito para pagar. A gente planta coisas boas. Vamos colher coisas boas. Plantar só maldade, meu amigo. Nada com a conta chegar. Aí é um preço a se pagar alto. É como eu falo todo mundo. Você pode plantar qualquer tipo de semente, mas a coleta é certa. Entendeu? O mundo espiritual, ele também não leva desaforo. O mundo em si não leva desaforo. As pessoas falam assim, você vai queimar no inferno. Não, você vai pagar aqui. Você vai pagar aqui na terra. Sofrimento aqui na terra. Então é isso aí, galera. Pensa bem o que fazer, o que falar, o que pensar. Não fica desejando coisas ruins para as pessoas. Trabalha, seja honesto. Entendeu? E para a boleta quando chegar, ser suave para você pagar ela. Certo? A vida é como um cartão de crédito. Passou o cartão de crédito, pode contar que a boleta vai chegar. A boleta é o que? Pesada? Ou ela é levinha para pagar? A sua conta é alta para pagar ou a sua conta é levinha para pagar? É isso aí a gente tem que refletir. Todo dia, quando a gente deita na nossa cama, quando levanta. Não sou filósofo, não sou... O meu canal é amador. O meu canal é mais moteiro do que tudo. Mas eu gosto de falar algumas coisas assim. Eu gosto de... Dar sabedoria assim. É isso aí, galera. Seja tolerante à religião. Seja tolerante às pessoas que pensam diferente de você. Não briga por causa de bobeira, não. Existem tantas coisas para a gente brigar nessa terra. Ou no Brasil. As pessoas que roubam alimentos das crianças em colégio. A gente podia brigar por isso. Os políticos que... Pô, deixa faltar... Combo escolar para as crianças em certa cidade. Os hospitais faltando medicamento. As coisas assim que a gente podia brigar. Brigar por religião. Brigar porque fulano de tal votou em Bolsonaro. Outro é petista, é Lula, o que for. Não. Porque um é botafoguense, outro é Flamengo, outro é Corinthians. Que bobeira, gente. Que bobeira brigar por isso. Tanta coisa no Brasil que a gente precisa de brigar. Principalmente igual eu, eu gosto de animais pra caramba. Maltrato dos animais. Acho que tinha que mudar a lei. Colocar uma lei mais rígida, mais forte, mais branda. Pessoas que andam embriagadas no carro também, que batem, tropelam pessoas. Têm que colocar uma lei mais forte. Vamos ser tolerantes, gente. Aprenda a ter sabedoria. Isso é coisa de pessoa sábia. É isso aí, galera. Se gostou, curte aí meu canal. Se inscreva no meu canal. Assim vai se fortalecendo. Quando tiver outras filosofias, outras coisas pra falar. Eu vou postar aí de novo. Tamo junto. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado.